E também hoje nós começamos já então o nosso programa conversando com a Fernanda Nery e com a Salete Oliveira, elas que são aqui da UIPA de Itapetininga, essa instituição que há tanto tempo aí ajuda aqui os animais da nossa cidade e vão contar um pouquinho desses trabalhos pra gente. Fernanda, Salete, boa tarde, sejam bem-vindos ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, é um prazer a gente estar aqui, né, a gente agradece o convite, o espaço, e a gente espera aí que a gente consiga alcançar bastante gente. Sim, boa tarde, Guto. Boa tarde, e conta pra gente já, pra começar, né, como que vocês avaliam, vamos dizer assim, esse ano de trabalho aí, nós estamos em dezembro, né, hoje dia 4 de dezembro aqui, como que vocês veem que foram as lutas, as batalhas, conseguir fazer esse trabalho mesmo em meio a uma pandemia, foi muito desafio esse ano, como que foi? Guto, na verdade, acho que até a Salete pode falar melhor, porque ela faz, ela é a principal lá da fiscalização, pra nós esse ano foi um ano muito complicado, a gente até costuma dizer, se tiver alguma palavra, além do caótico, a gente, nós estamos num estágio assim que tá, né, Salete? Acho que a Salete até pode falar melhor sobre isso. Então, tá complicado, Guto, porque a população, ela não quer, ela se recusa a se conscientizar que o animal é um ser vivo, né, que ele precisa de mais atendimento veterinário, mais carinho, mais consideração, porque pra maioria das pessoas, o animal, ele é um ser despertado, então, hoje ele tá bem, amanhã ele tá doente, a maioria é assim, é, ele morreu, colocou outro no lugar, então tá ficando difícil pra gente, porque a gente também não tem espaço pra recolher, né. E a gente acha, Guto, que, né, a gente pensou que pela pandemia, que a situação dos animais seriam diferentes, né, que talvez as pessoas ficassem mais sensíveis, e a gente vê que pros animais tá sendo totalmente o contrário disso, infelizmente. É, na verdade, o que a gente percebe é que está piorando, né, a situação deles. É bem assim, ah, não vai acontecer nada, então eu faço o que eu quero e o que eu bem entendo. Então tá ficando difícil pra gente. E nesse mês, Guto, de dezembro, é o pior mês pros animais, né, as pessoas vão viajar, deixam os animais sozinhos, o animal foge, tem os fogos pra ajudar ainda a complicar mais a situação, então é muito difícil, todo final de ano é muito complicado. E aí, Té, vou te falar. É um problema financeiro das pessoas, né, que tá complicado a pessoa, entre levar um animal no veterinário e comprar uma mistura, a maioria acaba fazendo esse tipo de coisa. Então acaba que tem muito animal em sofrimento. Então, é, eu gostaria até que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso, né, porque é mês de dezembro, é o mês que traz justamente, acho que esses dois pontos principais aí, né, que é a questão das pessoas, muitas vezes, viajarem e tal, que traz pra muitos animais aí uma mudança, né, no ritmo da vida deles ali, que precisa de uma estrutura, precisa ser algo muito bem pensado, né, pra conseguir dar o auxílio a esse animal. E também a questão dos fogos, né, você vê que vai ser um desafio pra Itapetininga mais uma vez, mais um ano aí, passar esse fim de ano sem os fogos e tudo, as pessoas não vão respeitar do mesmo jeito, como que vocês acreditam que vai ser aí, qual que é o desafio desse mês de dezembro? Eu, particularmente, não sei a Salete, mas eu acho que não adianta ser, não adianta somente ser proibido, porque não se tem fiscalização, né, então o correto seria já não poder ter a venda, né, partir lá desde o início, porque se tiver, infelizmente, o cidadão ele não tem, ele não tem respeito, ele não tem obediência, não tem medo, então, eu acho que pros animais vai ser um inferno, como sempre foi, né, não vai modificar em nada, infelizmente, Guto. É, em pontos, eu já entendo que vai ser mais em pontos isolados, como era antes, a gente tem prestado atenção que em procissões a gente já não mora, né, que nem foi dia de Nossa Senhora, a gente ouviu um ou outro, você via que estava meio distante, mas vai ter sim. Não, muito bem, nós temos alguns recados aqui do pessoal participando junto com a gente, trazendo aqui pra vocês, a Aldemar Aparecida, ela coloca aqui, boa tarde família, umas palmas aqui, a Rita de Cassi coloca, Fernanda e Salete, minhas amadas, a Camila Fim coloca, orgulho de vocês, o Fábio Madeira coloca, boa tarde Guto, Fernanda e Salete, a todos que acompanham a TVI, uma ótima entrevista, o Leco Cafundó coloca aqui, parabéns, Salete, a todos envolvidos nesse trabalho de amor, união e respeito aos animais. Eu gostaria de perguntar justamente isso também pra vocês aqui, né, esse trabalho, como que vocês veem, vamos dizer assim, a aceitação, a ajuda da comunidade? Já foi mais fácil trabalhar pela defesa dos animais em Tapetininga? Tem se tornado cada vez mais fácil? O pessoal tem apoiado mais? Como que vocês poderiam fazer esse balanço aí desse ano? Bom, na questão da fiscalização, já foi mais fácil. As pessoas, elas tinham um entendimento melhor, embora elas fossem mais ignorantes a respeito de leis e de uma série de coisas, era muito mais fácil pra gente que fazia fiscalização, conscientizar essas pessoas e muitas vezes a gente conseguia um lado bem positivo. Agora, com as pessoas sabendo, com a maioria das pessoas sabendo das leis, tá ficando mais difícil o luto, tá ficando muito mais difícil, porque eu já ouvi de pessoa falar, pode me chamar a polícia, eu vou, eu vou lá e não vai dar nada pra mim, não acontece nada, entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai com a polícia na casa da pessoa, a gente percebe, assim, que a pessoa, ela recebe a gente por conta do quê? Que a polícia está ali, mas a gente vira as costas e a denúncia continua, olha, ele continua batendo, olha, ele continua, entendeu? Então, assim, tá ficando mais difícil. Só que agora vale lembrar, Guto, deixar muito claro aí pras pessoas, que hoje é crime, né? Hoje, covarde é pra estar na cadeia. Então, pra tomar muito cuidado, porque agora, pra gente ainda ficou mais difícil, mas a gente acredita, ficou mais difícil de, né? A gente até explica pra população que por isso que precisa chegar tudo certinho, com foto, com vídeo, com testemunha, porque senão acaba virando contra o IPA, né? A gente chega no local, não é comprovado os meus tratos, então é muito difícil. E em relação a, eu acho que hoje a causa animal, os animais estão tendo uma visibilidade maior. Eu acredito que hoje as pessoas estão mais, elas estão enxergando, elas não estão ajudando tanto, mas elas estão tendo uma visibilidade muito grande. A causa animal, ela, eu acho que cresceu bastante, né? Nesses quatro anos, eu acredito que a gente vê aí, conhece hoje protetores que a gente nunca ouviu falar, mas que são protetores muito, há muito tempo, né? Que eles estão aí aparecendo, estão tendo voz, estão tendo coragem. Então, eu acho que a causa animal, ela está tendo uma visibilidade grande, sim, agora. Eu acho que estamos num momento que daria pra unir forças, né? Em favor dos animais. É. Muito bem, até nós tivemos uma entrevista aqui com a doutora Júlia aqui, que ela falou com a gente, até a respeito dessa nova lei, né? Da nova forma também, que ela falou que antigamente era só comparecer na delegacia, assinava um termo lá e já saía, tudo que agora tem implicações muito mais sérias. Claro que ainda não é a lei perfeita, né? Mas aí já consegue, de certa forma, implicar um pouquinho mais aí pras pessoas que estão cometendo esses crimes, esses abusos aí. E fala um pouquinho pra gente também, aqui, a respeito, vamos dizer assim, da questão da representatividade aqui em Itapetininga. Nós tivemos a eleição agora, dia 15 de novembro de 2020, e a causa animal eu vi presente em muitas das chapas, muitas das campanhas, né? Como que vocês avaliam? Vocês acham que a causa animal, ela ganha força dentro da nossa Câmara? Ou talvez ela perca a força, ela não conseguiu, vamos dizer assim, eleger alguns representantes dela? Como que vocês veem? Na verdade, Guto, nós ficamos muito tristes, porque nós não conseguimos ninguém que pudesse representar os animais. Mas, ao mesmo tempo, também a gente ficou muito feliz que teve alguns vereadores que já apoiam a causa, já estão junto com a gente, que acabaram sendo reeleitos. Mas também perdemos, todo mundo sabe, né? O doutor Marcos Tadeu, o Milton Nery, a Selma, que seriam pessoas ali que estavam ligadas junto com a gente. Mas nós entramos em contato com vários que foram eleitos agora, né? Eles já disseram sim pra gente, inclusive agora, em meio à entrevista aqui, acabamos de receber aí uma mensagem da Cardena, né? Se colocando à disposição. Cristiane Cardena. Que a gente está precisando. Isso. Então, a gente tem esperança de que essas pessoas novas estão entrando, que possam olhar também com mais sensibilidade e possam aí fazer os espaços que estão sendo, que é o doutor Marcos, a Selma e o Milton Nery, né? Muito bem. E nós temos um recado aqui da Camila Fim, ela mandou aqui pra gente. Se cada um fizesse a sua parte, não teriam tantos animais abandonados. Mas pelo que eu venho acompanhando, é mais fácil julgar do que ajudar. Ela coloca aqui. E justamente a respeito disso, eu queria que vocês comentassem aqui com a gente, né? Acaba muitas vezes ficando um trabalho muito travado, muito em cima de vocês, porque muitas vezes as pessoas elas querem, elas têm um dó, vamos dizer assim, né? Elas veem lá a situação, elas querem intervir, mas muitas vezes elas não querem tomar responsabilidade pra si, elas não querem ajudar de alguma outra forma, né? Como que vocês veem essa situação? A gente até entende a população, o doutor, né, Selma? A gente entende que muitas pessoas, elas não nem conhecem a realidade da UIPA. Muitas pessoas, elas entendem que a UIPA, ela faz parte da prefeitura, que ela é um órgão ligado à prefeitura, né? Então, muita gente chega no portão falando que é obrigação de receber. Muitas pessoas não sabem que a ONG é ONG particular, né? Que ela tem um convênio, sim, junto ao Ministério Público com a prefeitura. A nossa maior vontade é de ser parceira, de trabalhar com a prefeitura, de ajudar. Nós já nos colocamos à disposição, né, Selete? Sim. Que a gente tem, né? O que a gente quer, Guto, o principal objetivo da UIPA é de alcançar os animais. Independente de lado político, de quem seja, de quem não seja, a gente quer unir as forças para poder ajudar os animais, né? Então, a gente, e a gente tenta ao máximo, né? Mas, infelizmente, a população, ela acha que é uma obrigação, né? E que não é a nossa obrigação. Na verdade, a gente, né, todo mundo é voluntário, a gente tenta ao máximo. A Selete tem a vida dela, tem os problemas dela, está passando por um problema de saúde. Mas, mesmo assim, está lá, está ativa, está fazendo. Então, as pessoas precisam entender que todas as ONGs, não somente a UIPA, né? A gente tem, nós temos três ONGs na cidade. Então, as três ONGs estão totalmente saturadas, com os problemas financeiros, psicológicos, por conta da pressão. É muita coisa, é muita crueldade que a gente vê todos os dias. Eu administro a página da UIPA e o Instagram, junto com mais uma voluntária, e a gente vê, assim, coisas absurdas, e que a gente não consegue chegar, porque falta espaço, falta o financeiro, então, e as pessoas não conseguem entender isso. É muito complicado. Muito bem. E também, pode falar, Selete. Eu acho que, eu entendo assim, ó, que o animal, ele tem o seu tutor. Então, o tutor, ele é responsável por ele. O animal está na rua. Então, a gente não sabe quem é o tutor. Ele, com certeza, tem um, porque ninguém brota na rua, nenhum animal brota na rua, né? Então, assim, ó, eu costumo falar para as pessoas quando elas ligam, porque a gente também tem um canal, um celular, que é só para isso. Quando eles ligam, eu falo, gente, olha, a responsabilidade, vocês não podem derrubar só em cima da UIPA. O animal está na rua, ele está sofrendo, ele apanhou, ele foi atropelado, sei lá o quê, ele está muito magro. Viu? Não custa você alimentar o animal, você dar uma água para ele, ele está doente, leva no veterinário. Ah, mas o veterinário é muito caro. Gente, pelo amor de Deus, se um animal é caro para uma pessoa, imagine 300 e tantos animais quando sair para a UIPA. Como é que a UIPA vai assumir todos os animais da rua? Como que ela vai pagar veterinário, remédio, que lar que a UIPA vai colocar esse animal se nós não temos lares temporários? E aí, Guto, só para ressaltar também, acho que boa parte aí que acompanha a UIPA, quem vê, né? Ontem nós perdemos um cachorrinho, né? Que infelizmente a gente teve que chegar na decisão de ter que escolher pela eutanásia, né? Então a gente não tem medo de falar, mas a pessoa acha que a gente só vai chegar numa casa, o Guto denunciou, a gente chega lá na casa da pessoa que o Guto denunciou, a gente retira o animal, coloca embaixo do braço e vai jogá-la na UIPA. Não funciona dessa forma. Aí vai começar a correria, né? E vai começar toda a vida do animal para a gente recuperar. A gente vai ter que chegar, vai ter que levar no veterinário. Vai ter um animal, em média, a gente já viu mais ou menos, né, Sarete? Fica mais ou menos em torno de mil reais um animal resgatado, para a gente poder resgatar, levar no veterinário, fazer exames. Chegou no veterinário, já tem que tomar um remedinho de puga e carrapato, que é em torno de cem reais. Tem que castrar, tem que vacinar todos os exames. Tem animais que precisam ficar, né? Eles precisam ficar internados, igual o... Teve o Nero, que nós perdemos o Nero, assim, né, hoje também. Ficou quatro meses, ele foi resgatado pela Sarete, em 28 de julho. E ele foi agora... E agora ele foi, né, moveu. Infelizmente, não deu tempo nem de chegar até a UIPA, né? E acabamos perdendo o Nero aí para um câncer severo, por uma negligência, né, dos sustutores. E só que, infelizmente, as pessoas não conseguem entender que a gente não pode fazer da UIPA um depósito, ir lá jogando os animais e deixando de qualquer jeito, porque nós temos um convênio, Guto, firmado com a Prefeitura, por intermédio do Ministério Público, que essa verba que a gente recebe, né, que vem da Prefeitura, é para a gente manter 230 animais, que é os que estão alojados na UIPA. Esse dinheiro é específico para isso, né? No entanto que a gente não pode comprar bens duráveis, não pode comprar material, se tem um problema de construção, a gente não pode fazer. E, só que, infelizmente, a gente está com mais de 300. Então, a gente acaba aqui, ultrapassando todos os limites, né? E não é somente a gente pegar o animal, a gente não pode colocar jamais em risco um animal que está vivendo na UIPA. Ele já vive confinado, num espaço muito pequeno. Então, para nós, a prioridade principal é os animais que estão alojados dentro da UIPA. Mas aí a gente, né, claro que, né, com amor, com... a gente acaba aqui não conseguindo fechar os olhos. E a gente pede para que as pessoas consigam entender a nossa situação. Se nós conseguíssemos, né, Salete? O Salete recebe mais de 30 telefonemas, mais de 30 mensagens por dia. Então, a gente queria entender todo mundo, mas, infelizmente, a gente não consegue. Talvez, no futuro, né, a gente conseguir construir a clínica e ter um retorno maior de dinheiro, a gente conseguir deixar os lugares maiores. Para nós, abrigo, Guto, não é a solução. A gente parte nessa técnica. Quanto mais a gente deixar maior a estrutura, mais animais a gente vai ter que resgatar. Então, não é a solução. Mas a gente luta para que as pessoas se conscientizem e coloquem a mão, né, na cabeça, no coração e vejam que elas podem fazer também, né. É difícil, é complicado, gasta tempo, gasta dinheiro, mas dá para fazer. Muito bem. Então, é importante, Guto, a gente falar que quando a gente recebe um chamado, às vezes eu trabalho. Então, às vezes eu estou no horário de trabalho. Então, eu tenho que terminar tudo o que eu tenho que fazer, aí que eu posso ver se eu consigo ir. Por conta do quê? Porque nós temos um carro só que presta serviço em primeiro lugar para o abrigo, para depois, ele, nas horas de vaga dele, a gente sair e atender. Então, as pessoas precisam ter paciência. que, assim, o chamado não é atendido na hora. A não ser que seja um caso extremamente grave. Mas tem que ser muito grave para a gente largar tudo e sair correndo. Então, assim, as pessoas precisam entender o que eles mais acham ruim é esse problema que chama e que a UIPA não vai. Eu tenho chamado de dois meses atrás, eu não conseguia ainda. E outra coisa, uma briga de animal, o vizinho pode ajudar o tutor a resolver. O cachorro está chorando de fome, o vizinho pode bater na casa e, com educação, tentar descobrir o que está acontecendo e perguntar se a pessoa precisa de ajuda. Ela não precisa dar o UIPA para isso. Então, tem problemas, tem chamados que a gente tem percebido que ou é implicância de vizinho, ou é briga de vizinho, ou é uma coisa tão simples que uma conversinha resolve, entendeu? Não precisa a ONG. Não precisa passar para vocês essa responsabilidade. E o Fábio Madeira, ele manda aqui para a gente, até falando, acho que vocês já responderam bastante a respeito disso. Ele coloca que sabemos do excelente trabalho da UIPA, como já disse a Fernanda, é uma ONG que necessita de apoio para abrigar e ajudar a todos. E ele coloca, mas como cidadãos que encontram animais, nós poderíamos ajudar? Como poderíamos fazer? Já que muitas vezes não temos a possibilidade de abrigar em casa. E também ele pergunta, onde a Prefeitura poderia ajudar nessa situação? Eu gostaria de trazer essa pergunta aqui para vocês. Vocês veem a necessidade de mais apoio do Poder Público e de Tapetininga e também a respeito dos cidadãos. Tem como eles ajudarem vocês? Seja financeiramente, seja através de rações, alguma coisa, às vezes pagando uma consulta, todo mês eu pago uma consulta no veterinário para a UIPA. Eles podem entrar em contato com vocês para fazer esse trabalho também? Na verdade, Guto, o Poder Público sempre pode fazer mais. A gente até costuma brincar que nunca vai ser o suficiente. Até o próprio Poder Público, ele sabe disso. A gente está em contato com o Dr. Célio, que é o promotor do meio ambiente. Ele vai tentar também ajudar. A gente acha que seja a principal, o mais importante seja a castração, para a gente poder não estar aí procriando e estar mais animais nas ruas. E claro que a gente sabe que pode ser feito. E todo mundo pode ajudar, não precisa ser exatamente a UIPA, mas se for a UIPA, a gente vai ficar muito agradecido, precisa muito de ajuda. como eu falei, tem muitos protetores. São três ONGs na cidade. Então dá para vocês fazerem mais ou menos um levantamento. Se vocês entrarem em todas as ONGs, todas as ONGs estão lotadas, saturadas, com o financeiro estourado, os protetores também. E a gente acredita que poderia sim fazer uma parceria, tanto do Poder Público com as ONGs, com os protetores, principalmente os mutilões de castrações. Agora nós temos esperança, vai começar agora uma nova gestão, e a gente costuma dizer nessa letra que a gente tem muita esperança de que o novo possa ser melhor. Aí vamos esperar para ver. É, que se cada cidadão quisesse ajudar a gente com uma consulta, até nem vou ficar falando é só para os animais da UIPA, não. Liga para a gente, olha, tem tanto animal na rua sofrendo, e que muitas vezes a gente acaba se endividando porque está sofrendo tanto que a UIPA acaba pagando. E vale lembrar também, Guto, que os próprios voluntários são endividados também, viu? Não é somente a UIPA. Nós mesmo, a Samete particular, eu particularmente, a gente acaba vendo e não acaba, né, conseguindo pela ONG, acaba destinando, mandando. Então, é... E nós estamos vivendo, não é só em Tapetininga, né, vale lembrar, nós estamos vivendo uma situação muito difícil para os animais. E quem pode ajudar, quem a gente conta, né, a maior ajuda que a gente são as pessoas, né, as pessoas de bom coração que vão, que fazem a doação, que... E principalmente, Guto, o principal também é a adoção. Porque a pessoa que adota um animal, ela acaba salvando dois. Ela adota o que ela está levando para casa e abre espaço para que outro possa ser resgatado. Então, a importância da adoção, né, hoje a gente vê que na UIPA, no mês de setembro, foi o maior número de adoções que a gente teve, talvez, na história aí de uns três anos da UIPA. E a gente viu o quanto que a gente pode resgatar, né, Salete? Foram resgatados, foram adotados 38 animais, se eu não me engano, e nós resgatamos 29. Então, só nesse mês. Então, a gente vê a importância da adoção. E quem que pode fazer isso? A pessoa de bem, de adotar, de pensar que ele vai salvar não só o animal que ele está levando, mas o que está, o espaço que está sendo aberto também. Viu, Guto? Oi. Eu queria deixar aberto, assim, um espaço para quem quiser ajudar, assim, podia entrar em contato com a Fernanda, comigo, com qualquer voluntário da UIPA, a gente faz, a gente anota o nome, o endereço, e a pessoa diz, olha, eu posso ajudar financeiramente, ou eu posso ajudar com remédio, quando vocês tiverem um animal de rua que esteja ferido, pode apadrinhar. E ração, que nem, tem tantos protetores aí com 60 animais na casa, outros com 40, 50 gatos, entendeu? Eu mesmo estou acudindo mais de 100 animais e, assim, a gente precisa de ração, porque são animais que as pessoas recolhem da rua. Então, assim, a gente não tem, no particular da gente, condições de manter 100 animais. Então, o que a gente faz? A gente recebe ajuda. Então, quem puder ajudar, sinta-se à vontade de entrar em contato com a gente. O nosso trabalho é transparente, a gente presta conta, a gente agradece. Então, é uma coisa, assim, que todo mundo sabe que pode contar com a gente. Tá certo. Muito importante. Fica aqui o recado para todo mundo, ainda mais nesse tempo, né, de crise econômica, muita gente, muitas vezes, passando por sua necessidade, né? Que tal pensar, né? Tá pensando, vamos dizer assim, num animalzinho aí para ter na sua casa, para ter junto com você? Tem a adoção lá da UIPA, tudo, ficar muito mais barato do que muitas vezes comprar um animal, tudo, e traz mesmo um carinho, dá um novo lar aí para esse animal, tudo, e ajuda também, né? Abre mais espaço ali, você, de certa forma, todo mundo sai ganhando tudo isso, é muito questão de consciência também nesse momento. Agradeço muito, Fernanda, agradeço muito, Salete, se dê mais algum recado aqui para deixar para o pessoal, mas desde já ficou obrigado aqui da TV Itapê para vocês por participar aqui junto com a gente do programa de hoje. Eu queria só deixar um recado, Guto, na verdade, nem queria entrar nesse assunto, né? Porque é um assunto que é que ontem o vereador Marcos Silvério, ele esteve no programa e ele acabou dizendo, né, sobre o assunto do rodeio. Para a gente é um assunto muito polêmico, a gente nem quer falar sobre isso, uma coisa que já foi decidida, mas a gente espera aí que seja solucionado e que os animais ainda consigam vencer. Só dizer para o vereador, porque ele deixou aí, ficou, nossa, eu respeito muito, eu particular, Fernanda, respeito muito o trabalho do vereador, acho ele uma pessoa, a luta que ele tem pelo esporte, né? Só que ele deixou uma coisa que ficou meio ruim para a gente, dizendo que a briga da causa animal era uma briga pessoal e que não era nem, a gente não estava nem preocupado com o animal e estava preocupado em sim ganhar. Então a gente queria deixar, né, aproveitar aqui, deixar um recado para ele que não é isso, né? A nossa briga, a nossa luta é sim em favor dos animais e jamais, né? A gente respeita o outro lado, tem pessoas que a gente conhece, que a gente conversa, que a gente convive, é a convicção, é o que eles acreditam, a gente nunca vai conseguir convencer, assim como eles também nunca vão conseguir nos convencer que não seja maus-tratos, que não seja, né, crueldade, e só que ficou, né? Então a gente queria só deixar aí para todo mundo saber que a nossa luta não é luta pessoal com ninguém, né? A gente tenta chegar nos animais no que a gente acredita, a nossa vida é dedicada para isso, né? O compromisso de Deus, o compromisso de vida que a gente tem, principalmente o meu, é um comprometimento que eu tenho, e então a gente gostaria só que as pessoas respeitassem e entendessem que esse é o nosso ponto de vista e a nossa luta, né? Então não tem briga, não tem nada. E deixar um forte abraço para o vereador e, né, que pena que ele não voltou, que poderia aí voltar e fazer história com a gente na causa animal por ser um ambientalista, né? Muito bem, muito obrigado pela participação de vocês, então, viu? Muito obrigado por estar junto aqui com a gente, por poder trazer também essa entrevista. Muito obrigado, Salete, muito obrigado, Fernanda.